Boa tarde, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se no canal. É muito fácil, é gratuito, só está dando um clique e você vai ter acesso a muitas questões comentadas do exame de suficiência, de concursos públicos, tudo que tiver contabilidade, auditoria, direito tributário, enfim, essa matéria relacionada ao curso de ciências contábeis, a gente vai estar abordando aqui no canal para estar facilitando a sua vida. Então, dá um clique aí, dá um joinha, compartilhe e vamos lá resolver a questão de hoje. Hoje vamos resolver uma questão de bacharel, que é na prova do CFC no ano de 2014, a primeira prova. A questão foi a 27, o assunto é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e falava sobre o salário in natura. Vamos estar resolvendo essa questão aí juntos. 27. Dados extraídos do recibo de salário de um empregado, de uma sociedade empresária, tem esses seguintes dados aqui, então, um empregado de uma sociedade. Salário base, R$2.500,00, adicional por tempo de serviço, R$320,00, horas extras, R$95,00, auxílio moradia, R$300,00, auxílio alimentação, R$300,00, auxílio para assistência médica e mediante seguro de saúde, R$200,00, auxílio seguro de vida e assistentes pessoais, no valor de R$150,00. De acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, é considerado salário in natura, A, auxílio para assistência médica e mediante seguro de saúde, B, auxílio moradia e auxílio alimentação, C, auxílio seguro de vida e assistentes pessoais, ou D, horas extras e adicional por tempo de serviço. Para estar resolvendo essa questão aqui, a gente tem que estar conhecendo a lei, né? Então vamos lá ver o que diz o artigo ali da lei, na nossa CLT, o artigo 458. Salário in natura, além do pagamento em dinheiro, Compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação e habitação, Que é o auxílio moradia, até grifei aqui em vermelho, né? Que já é o gabarito da questão aqui. Vestuário ou outras prestações in natura, Que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas. Então, salário in natura, como diz aqui no artigo 458, Vai ser a alimentação, vai ser a habitação, o auxílio moradia, o vestuário, Enfim, essas prestações de serviço que vai ser o salário in natura. Jamais pode ser aceito como salário in natura, por exemplo, bebida alcoólica ou drogas nocivas. Isso aí é até bem claro, é bem óbvio, mas como está ali no artigo 458, Eu resolvi dar ênfase aí, pagar com droga, pagar com bebida alcoólica, jamais. Jamais, né? Jamais. Sabendo isso, que alimentação e habitação, né? O auxílio moradia são salários in natura, você já consegue matar a questão, né? O gabarito da questão é a letra B, de bola, né? Auxílio moradia e auxílio alimentação, né? Segundo a CLT, vai ser considerado salário in natura. Vamos ver agora, para fins de estudo, quais não são considerados salários in natura, né? Aí o parágrafo 2 diz, para os efeitos previstos no artigo, não serão considerados como salário in natura, no caso, né? As seguintes utilidades concedidas pelo empregador. Vestuário, equipamento e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizado no local de trabalho para prestação de serviço. Então isso aqui não é considerado salário in natura, vestuário, né? Enfim. Educação, né? Também não é considerado salário in natura. Educação e estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, noidade, livros e material didático. Não é considerado também. Transporte, destinado ao deslocamento para o trabalho, retorno em percurso, servido ou por transporte público. Então esse auxílio transporte, vale o transporte que a gente recebe, não é considerado salário in natura, né? Assistência médica também não é considerado salário in natura, né? Seja hospitalar, odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro saúde. Seguros de vida e acidentes pessoais também não é considerado salário in natura. E a previdência privada também não é, né? Então aqui está uma lista de itens que não é considerado salário in natura. E lá atrás foi mostrado itens que é considerado salário in natura. Sabendo isso, fica fácil estar resolvendo questões aí de CLT que diz com relação ao salário in natura, né? Então o CLT, com a seleção das leis do trabalho, caiu bastante na prova de exame de suficiência, né? Está caindo sempre. Tem que estar conhecendo aí, né? Essa parte aí de CLT. Muito obrigado quem assistiu o vídeo e até a próxima, né? Espero que tenham gostado, dê um joinha, compartilhe aí nas redes sociais. E vamos lá, né? Partir para os próximos vídeos que a gente tem que estar aprendendo mais e mais para poder estar se dando bem na carreira. Muito obrigado de novo quem assistiu e até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador, de técnico, auditor, enfim. Aquele abraço, valeu, Deus abençoe. Fui!